Preciso de uma mulher Que leve o meu pé Que tá sujo E tão chulé De tudo já tentei Já lavei Já esfreguei Mas meu pé Não limpei Mulher leve o meu pé Com sabão de coco Detergente puro Arde Feito cão E como não? Mulher leve o meu pé Mulher leve o meu pé Que tá sujo E com chulé E com chulé Já não sei o que fazer Meu pé Meu pé não para de feder Este cheiro Chega Me doer Só você mulher Só você mulher Pode levar o meu pé E fazer Ele parar de feder Mulher Mulher leve o meu pé Com sabão de coco Detergente puro Arde Feito cão E como não? Mulher leve o meu pé Mulher leve o meu pé Que tá sujo Que tá sujo E com chulé Fim 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 Música Mulher, lave o meu pé com sabão de coco Detergente puro, arde, faz do cão e como não Mulher, lave o meu pé Mulher, lave o meu pé Que tá sujo E eu chulei Música 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 Música